Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, é muito bom ter você aqui no Antenados na Geral. Quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família, que esse programa possa fazer bem a sua vida no dia de hoje. Muito bem, vamos falar então sobre gratidão. Gratidão, o que significa gratidão? Qual é a consequência de um ser humano grato e por que devemos ser grato hoje? Vamos debater um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero, para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, convidar ele, que é pastor e teólogo, Max Cassin. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado à produção. Sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Vamos participar mais do debate, com certeza vai ser uma benção. Ele também, que é coach, escritor e teólogo pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini. Bem-vindo mais uma vez. Que alegria estar de novo aqui, falando de um tema tão especial, com pessoas tão especiais. Vai ser benção hoje. Ele também, que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, professor de teologia e advogado Eduardo Cândido. Bem-vindo mais uma vez. O maior surfista evangélico do Brasil, o pastor Pablo, é sempre uma alegria muito grande, está aqui. E eu estou até constrangido, porque eu estou me sentindo o menor da casa aqui. Porque está do lado de gente tão inteligente como o Max, como o Márcio, com o pastor Cláudio, claro. Eu vou ter que fazer muita força para não ser ridicularizado aqui com tanto conhecimento. Mas espero, de alguma maneira, contribuir para que você aprenda bastante. Muito bem. Também ele, que é pastor nas igrejas Comunidade Vida e Comunidade Betel. É cantor, compositor e escritor. Cláudio Claro, seja muito bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, queridos. É uma honra, né? É uma gratidão estar aqui. Estar aqui, a gente tem que celebrar a glória de Deus, né? Um momento tão significativo como esse, conhecer pessoas tão ilustres, né? Filhos de Deus, nascidos para ser estrelas, para brilhar. Então, só tem que agradecer a Deus, né? Muito bem. E ele me deu aqui, ó, um DVD e um CD. Cláudio Claro, Tabernáculo de Davi ao vivo. Na época tinha cabelo, né? Magistral, é. E como é que a gente faz para adquirir? Na época tinha cabelo, né? A piroca não é cabelo mesmo, né? É uma mistura, né? É uma mistura. Não fala peruca, fala imposição de mão de cabeleireiro. E como é que a gente faz para adquirir esse CD aqui, Pastor Cláudio? Bom, liga para a gente. Liga lá para a Show Gospel, né? Vai aparecer o telefone aí da Show Gospel. O pessoal vai botar lá. Então, pode ligar para lá. Fala com o doutor Eduardo Cristódio, que ele resolve qualquer problema. Pronto. Então, com a Show Gospel, a gente pode adquirir aí o CD. Isso, um DVD. Dá uma palhinha aí. Dá uma palhinha de uma música boa. Uma das principais músicas, né? Como Videira, né? Que o pessoal conhece. Essa aí é... Videira, 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 Vida. Dá e Glória a Deus, que foi cantado. Dá e Glória a Deus, dá e Glória a Cristo. Pão da vida também, né? Jesus, pão da vida. Jesus, luz no mundo. Ei, que isso é coisa boa. Ei, libertador. Libertador, filho do homem Deus. Consolador. E as músicas novas, safra nova, safra do vinho novo aí. Maravilha. Então, aí você... O pessoal que gosta de um bom vinho celestial. Você que gosta de uma boa música, um bom vinho celestial. Um bom vinho celestial. Essa aqui é a nossa dica de hoje. Nobreza das uvas. Muito bem. Vamos lá, então, falar sobre gratidão. A Bíblia nos incentiva a mostrar gratidão. O apóstolo Paulo escreve mostrando-se gratos. E ele deu um bom testemunho nesse sentido de gratidão. A gratidão é uma atitude mais nobre que o ser humano pode ter. Se demonstrar grato é manifestar a essência do amor de Deus, hoje o antenado, na geral, irá falar sobre gratidão. Pastores, vamos começar aqui a falar sobre os motivos de gratidão. Por que a gente deve dar graças a Deus? Então, graças, quando você vê a palavra graça sem associar com gratidão, você não está entendendo o sentido real dessa palavra. Então, quando você dá graças a Deus e em tudo nós devemos dar graça, é porque nós devemos entender, e aí no sentido do homem para Deus, que tudo que vem de bom da parte de Deus merece que nós o gratifiquemos, tanto quanto tudo que não for bom aos nossos olhos. Porque, aparentemente, aquilo é um mal no momento. Mas ele tem um propósito. Então, ser grato significa a gente enxergar a mão de Deus como, isso falando do homem, para Deus. O controle de tudo que está acontecendo para que o bem seja o fim disso. Então, eu sou grato a Deus pelo mal, eu sou grato a Deus pelo bem. E eu sei que, tanto no bem quanto no mal, o plano de Deus é que lá na frente a gente entenda o que isso veio produzir. Agora, e o que significa isso diante dos homens? Eu me preocupo muito, Pablo, com a pessoa que faz as coisas com o objetivo de ter algo em troca. Na verdade, a expectativa que se gera em você receber algo em troca é algo muito maior do que da gratidão que você espera da pessoa. Porque a pessoa pode receber de você dez vezes coisas boas e nunca lhe devolver. Primeiro porque você pode não ser prioridade na vida dela. Segundo porque ela pode não amar você e não se sentir com nenhuma vontade própria de agir em favor de você. Mesmo que seja um ato de gratidão, porque você vem fazendo coisas boas para ela. Agora, se você faz esperando algo em troca, seria o mesmo que colocar o nosso coração diferente do coração de Deus, que faz sem esperar de nós uma troca daquilo que ele está fazendo. Porque a voluntariedade é a que vai prevalecer. Então, Deus quer que nós sejamos voluntários em ser gratos, tanto quanto a gratidão do próximo tem que ser voluntária. Se ela não é grata, ela demonstra ali o caráter do coração dela. E aí você pode ou não continuar fazendo o que você faz, mas sempre sem esperar nada em troca. Pastor Cláudio? Sobre gratidão. É interessante que a gratidão não apenas traz benefícios para a vida espiritual, mas também para a alma do homem. Um homem grato, ele desfruta de benefícios até psicossomáticos, psicológicos. Evita até grandes problemas. Pessoa amargurada, pessoa angustiada, que carrega aquele mal no coração, que não é grata, ela sofre até com enfermidade. Eu já vi gente que, por mágoas, carregando durante anos, sofre câncer, sofre com depressão. E o homem grato, ele tem benefício até na sua vida secular, cotidiana, humana, na sua alma, né? Sem dúvida. Assim, não experimentar essa coisa chamada gratidão está completamente desajustado do propósito da criação de Deus. Paulo fala que nós fomos feitos para o louvor. O louvor, o que é? É uma gratidão, é você bem dizer, você falar bem, você corresponder o amor de Deus. Deus espera isso, né? E isso traz, obviamente, as suas consequências positivas. Você vê que quando Jesus curou dez leprosos, nove não voltaram para agradecer. Isso chamou a atenção de Jesus. Ele falou, não foram dez? Só voltou um para dar glória a Deus? Então, é essa volta do leproso, né? Que foi perdoado. É essa graça infinita que nos coroa, né? De vida eterna, que nos dá direito à participação dos royalties divinos, né? Da vida eterna, do Espírito Santo. Enfim, do respirar. Tudo isso é muito caro, não é verdade? Mas, puxa vida, nos foi dado gratuitamente. Então, tem que haver realmente uma correspondência de amor. Não é à toa que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Por quê? Porque ele retumba isso. Ele fala isso de uma forma muito preponderante, essa questão da gratidão. E é uma maneira de você ser cheio do Espírito Santo, né? Paulo, a gente fica, às vezes, achando que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa do outro mundo. E é mesmo, do outro mundo, mas pra nós aqui também. Porque ele fala que uma forma de você ser cheio do Espírito Santo é você sendo grato, não é verdade? Falando entre vós com salmos, com hinos, quer dizer, falando com salmos, com hinos, com cânticos. Dando graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. Então, quer dizer, são remédios impagáveis pra alma, né? Que você traz, né? Agora, não obstante, existindo nove que não foram gratos, Jesus sabia disso. E ainda assim o fez. Então, Deus, ele mesmo sabendo da sua ingratidão, por amor, ele vai estar sempre fazendo por nós. E isso é um exemplo pra nós. Mesmo sabendo que a gente não vai ter nada em troca, fazer pelo próximo é o melhor caminho. É interessante que Jesus, Eduardo, a gratidão, ela é tão importante que as ações de graça santificam. Jesus, quando santificava o alimento, era através das ações de graça. Olha como que a gratidão, ela tem até um elemento santificador espiritual. E é interessante que na pedagogia da gratidão, eu tava vendo um artigo que me enviaram, tudo é a ótica da pessoa enxergar a vida, né? O grato, ele é a maneira que ele enxerga a vida. Se teus olhos forem bons, teu corpo será bom. Então, se o cara for... Como é que eu aprendo... O cara me mandou assim, eu aprendi a ser tolerante com os intolerantes. Eu aprendi a ser perseverante com os perseguidores. Meio à luta, às adversidades da vida, a pessoa conseguiu ser grato enxergando, por exemplo, um mau pregador. Como é que eu... Às vezes as pessoas, né, tá ali pregando, sai, não aguento ver um mau pregador. Como é que eu aprendo com o mau pregador? Aprendo como não pregar. Então, assim, a gente deve enxergar a vida com uma ótica de Cristo, ótica positiva. E aí a gente vai ser mais grato no nosso dia a dia. A realidade é a seguinte, o que que acontece? Eu tenho muita preocupação com o rumo que a igreja tá tomando hoje do ter em detrimento do ser. Estão vendo Deus apenas como promotor de bênçãos. A questão do querer. Eu quero, eu preciso, eu desejo. E a gratidão tem se perdido. Eu me lembro de um filme clássico, um filme Todo Poderoso. Esses poucos dias atrás eu assisti, sempre quando passa eu assisto ele, porque eu acho um filme muito interessante. O momento em que o Jim Carrey, ele para de frente o computador e ele começa a ver ali um milhão de orações pra ele responder. E todas eram as mesmas, eu quero ganhar na loteria. E ele, sem paciência pra responder todo aquele caminhão de mensagem, ele simplesmente colocou um yes. Apertou um botão e houve uma confusão, houve um pandemônio na sociedade, porque todo mundo ganhou na loteria. É, Zay ganhou pouco. Então, o homem, ele tá com uma tendência egoísta do ter em detrimento do ser. E isso é perigoso demais, porque perde-se a essência de ser grato. E a gente tá numa sessão aqui meio nostálgica. E eu quero traduzir gratidão como aquela música do Isaías Mendes, que é da sua época. É aquela música que diz assim, Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus. Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive em mim. Cristo é quem vive em mim. Cláudio, se derrubou Cláudio. Esconde meus CDs aí, por favor. Derrubou Cláudio. Porque a partir do momento em que nós entendemos que nós não vivemos, mas Cristo é quem vive em nós, vai se coadunar exatamente com o que você falou. Tudo que acontece na nossa vida, conforme Romanos 8, todas as coisas que operam para o nosso bem, será motivo de agradecimento. Porque até o que é ruim, lá na frente o Senhor vai nos mostrar que é para algum propósito do céu para a nossa vida. Olha aí, você que está ouvindo essa palavra, ainda tem o Max Cassini para concluir esse bloco, mas esse é o motivo, não é, Max? É gratidão. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. De repente você está com o coração aí amargurado, angustiado por alguma situação da vida, dê graça a Deus, que é baseado na palavra do Eduardo. Isso aí pode ser para o bem ali na frente, um crescimento, uma edificação, uma perseverança, uma manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Então, enxergue como Cristo enxergou a vida e dê graça a Deus por tudo, não é, pastor Max? Sempre. Graça sempre. Eu sei que agora já vai entrar no break, graças sempre. Porque a gratidão, assim como nós devemos ser gratos a Cristo, por quê? Porque o que Ele fez por nós, ninguém iria fazer. Ninguém poderia fazer e ninguém iria fazer. Porque entregar, Ele não foi pego, Ele se entregou por amor a gente, a nós, todos nós, quer dizer, só nos resta ser gratos, sabendo, contudo, que eu e você um dia iríamos falhar, iríamos algum dia estar fora dos apriscos da casa de Deus, porém, ainda assim, Ele se entregou, sabendo que um dia eu e você estaríamos aqui glorificando o nome dEle. Maravilha, nós vamos para um break, então, esse primeiro bloco aqui falando sobre gratidão, eu até estou com uma camisa aqui, relax mind, mente relaxada, né? O homem grato, ele está em paz, o homem grato, ele está confiante, ele está descansado, ele não está perturbado. Então, vamos para um break, um rápido intervalo, tem mais três blocos pela frente, bom, tem papo para rolar aqui muito, você que está aí, pega um biscoito, um café, volta para cá, que é antenado na geral, vai, mas volta já, já. Estamos de volta para o antenado na geral, aqui no segundo bloco, ao som do pastor Cláudio Claro, que está aqui com a gente, ilustrando aqui o nosso debate, lembrando que você pode participar conosco, anotando o telefone que passa debaixo da sua telinha. Anote aí, salve aí, manda para a gente, sugere tema, grava um vídeo no WhatsApp, envia perguntas para que a gente possa tratar aqui no antenado na geral. Lembrando a você que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube, você vai poder rever, compartilha lá, ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus. Temos uma página no Facebook também, que bomba ali, a gente coloca os recortes dos melhores momentos e eu sempre digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, então estamos aqui para edificar a sua vida, abençoar a sua casa. Sempre digo que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz no dia de hoje. Muito bem, pastores, vamos lá. Por que devemos ser gratos? E o que acontece quando somos gratos? Qual é o benefício da gratidão naquele que agradece? Como é que a gente pode colocar aqui na prática as consequências de um ser humano grato? Pablo, a questão da pessoa ser grata, ela acaba adquirindo para si uma posição nobre porque ela está reconhecendo que alguém fez alguma coisa por ela. E a pior coisa que pode existir é quando alguém recebe algo em benefício e não consegue externar essa gratidão para outra pessoa. Quer dizer, como se ela fosse autossuficiente. Então, quando eu externo a minha gratidão a alguém, eu estou dizendo que eu sozinho não sou o suficiente para conquistar ou receber aquilo que eu recebi. Então, quando eu externo isso, eu estou sendo nobre, de uma maneira indireta, não querendo fazer para ser nobre, mas eu faço e acabo me tornando, ficando em uma posição nobre porque é um ato de humildade. Estou dizendo que eu preciso. Então, tipo assim, sou grato a você porque você me ajudou em algo que eu precisava. Sou grato a você porque você me deu algo e sem esperar algo em troca. E a maior dificuldade que o povo tem de entender é gratidão. Porque as pessoas pensam que às vezes ser grato é ser bajulador. E não é. Você pode ser grato sem ser bajulador. Você pode ser uma pessoa que é grata a outra, porém, tipo assim, você não precisa ficar como se aquela pessoa fosse um seu Deus. Não. Você pode tratar a pessoa normal, mas guardando aquilo no teu coração como gratidão. Eu tenho gratidão a muitas pessoas. Estava até falando isso com o Lucas lá fora, que eu sou grato por estar aqui a Deus e ao Márcio Fiorini. Até falei com ele, falei, cara, que bom que o Fiorini vai estar aqui hoje. Por quê? Foi através do Fiorini que hoje estou aqui. Então, eu sou grato ao Fiorini, mesmo que a gente não se vê tanto tempo. Contudo, sempre quando eu olho para o Márcio, eu olho com questão de gratidão por ele ter me aberto essa porta aqui. Então, quer dizer, assim também com outras pessoas. Então, tipo, não é pelo fato de eu não estar com o Márcio todos os dias que eu não sou grato a ele. Não é pelo fato de eu não falar com ele todos os dias que eu não sou grato a ele. Sou grato. E gratidão é algo que a gente guarda no coração. E amanhã... Eu quase chorei aqui. Eu estou vendo. Porque o hábito de gratidão desse aqui, a lágrima quase rolou. Mas sabe o Pabllo, que o Pabllo, o Max foi perfeito na gratidão dele comigo, né? Foi perfeito. Mas na explanação dele da nobreza desse sentimento. Porque o grato, ele foi... Como é que é? Relaxed mind. Mente relaxada. Ele está em paz consigo mesmo. Ele sabe que fez a coisa certa. Ele sabe que ele está no caminho certo. Agora, o que me preocupa é o dano que um ingrato faz a quem recebe ingratidão. Porque o mesmo mal ou o mesmo peso que um ingrato tem, ele pode lançar e derramar sobre aquele que se amargura com a ingratidão do outro. E estende-se ao próximo do ingrato a ingratidão, a dor, a amargura. A pessoa fica... Porque, olha isso, o Pabllo nunca falou publicamente, o Max nunca falou publicamente. Eu nunca pensei isso. Mas, assim, tem pessoas que são assim, ficam esperando algo em troca. Eu conheço pessoas que me fizeram bem no passado, assim, incrível, mas que vacilaram feio comigo depois. E todas as vezes que eu olho para aquela pessoa, eu não consigo ter nenhuma raiz de amargura, a não ser a lembrança da gratidão que eu tenho, mesmo com o vacilo dela, pelo que ela fez. Então, a gratidão, ela perdoa também. Ela faz você enxergar a outra pessoa como se ela merecesse um perdão diante daquele mau ato, mas por causa de um ato bom que ela fez comigo um dia. Pegando esse gancho aqui, Eduardo, agora aqui a gente está falando do coração grato. Mas, quando você recebe a gratidão de uma outra pessoa, isso te abençoa também, né? Muito. Acabei de ser abençoado. Aqui, o Márcio recebeu a benção aqui do Márcio. Então, é muito importante a gente ser grato. Porque nós, como pastores, às vezes, dentro da igreja, a gente troca a fralda do membro, ensina, cuida. E, às vezes, a pessoa sai de uma forma, assim, que sem dar explicação, some da tua vida, desaparece. E você tem aquela sensação de ingratidão. É claro que a gente não espera nada, nem devemos esperar nada de ninguém. Mas, assim, a ingratidão, também, assim como a gratidão faz bem ao próximo, a ingratidão também traz um prejuízo, uma consequência negativa na vida do ser humano. Mas isso não é de agora, não. Paulo, em Atos 20 e 24, falou que ele ia se gastar e se deixar gastar, ainda que sendo menos amado, vos amando cada vez mais. E ele chega ao ponto de dizer que todos abandonaram a ele, que só havia sobrado um no momento da prisão. Então, essa questão de pastor ser grato, quem quer ser pastor, bota uma coisa aí na tábua do seu coraçãozinho. Não espere gratidão. Espere pedrada, abandone, esquecimento. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado e o que vier, querido, é lucro. Agora, respondendo a sua pergunta inicial, por que nós devemos ser gratos? Gente, fazer o que Jesus fez por nós, é motivo de agradecer 24 horas por dia. Porque ninguém faria. E o interessante, quando você fala, por que é importante ser grato? Porque o oposto entristece o coração de Deus. Lá em Malaquias, no capítulo 2, ele fala, vocês que estão se queixando, se tiver que queixar de alguma coisa, que queixe dos vossos próprios pecados. Ele diz isso, que a única reclamação que ele aceita, é a gente reclamar dos nossos próprios erros. E eu criei uma frase, vocês podem copiar, mas tem que depois dar o crédito, senão é o processo, segundo a lei. O advogado não dá a memória, né? Eu criei uma frase que diz o seguinte, que a murmuração é o cadeado da porta da bênção. Então, a ingratidão, a murmuração, é o oposto. Então, cuidado para você não enojar o coração de Deus, hein? Olha aí, já deixou um recado aí, pastor Cláudio. Bom, eu acho que essa questão da gratidão, ela precisa de revelação, não é verdade? Se você não conhecer quem é Deus e o que ele fez, dificilmente você vai funcionar bem, nessa questão da gratidão. Porque a gratidão, ela traz planificação de vida, né? Ela traz, vou usar novamente a palavra, a retumbância da alma. Os tambores da adoração começam a funcionar bem, a partir dessa coisa de você enxergar quem é Deus e quem é você nele. Não é à toa que a palavra de Deus diz que quando Jesus vem, ele diz assim, olha, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos pobres, ou seja, tirar os pobres da miséria para dar vista aos cegos, ou seja, eles enxergarem quem é Deus, né? E isso traz uma coroa ao invés de cinzas, não é verdade? Traz reinado, traz governo. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, essa abundância da graça, né? Essa justificação, essa coisa desse legado fantástico que Cristo deixa para nós, né? Através da sua obra expiatória, através da sua doação, como o pastor falou muito bem aqui, essa questão de Deus nos presentear com a vida do seu próprio filho, nos tornando pessoas extremamente nobres, porque é isso que ocorre, não é verdade? Como diz lá em 2 Coríntios 8, versículo 9, que diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza, todos nós viéssemos a ser enriquecidos. Então, esse enriquecimento, essa justificação, essa coroação de glória, na verdade, dessa participação na natureza divina, isso nos torna pessoas extremamente felizes. Agora, se você não tem o colírio para enxergar isso, se você não tem a unção, que é o diferencial que Jesus veio trazer, para a coisa se abrir, para você enxergar o teu chamado, a tua vocação, a tua riqueza em Cristo Jesus, o Deus segundo as riquezas da sua glória, que te robustece, que te, né, da forma mais pura e santa, te paparica, não é verdade? Cuida de você, como é que você vai explodir em felicidade? Como é que você vai se corresponder bem com isso? Se você não tem vista, você só consegue ver o circunstancial, não é verdade? O que está acontecendo aqui. Eu estava falando com a minha esposa, né? Eu ouvi uma palavra ontem linda do Spurgeon. Spurgeon falava sobre justificação e ele, uma das coisas que eu acho fantástico nessa questão da justificação, se você quer saber um pouco sobre o que é gratidão, explosão de gratidão e o porquê da gratidão, da nossa posição de reinado juntamente com Cristo, basta você olhar a questão do mundo. Você vê, por exemplo, a questão dessa parafernália do planeta, do Supremo Tribunal Federal, ter juízos corruptos, do Lula, um ex-presidente da República que está sendo julgado por corrupção, dos deputados, inconfiáveis, um sistema, quer dizer, uma humanidade corrupta, uma humanidade caída, um Estado Islâmico funcionando, tantas injustiças, uma Coreia do Norte querendo explodir o mundo, ou seja, ambição, ganância dos homens, uma miséria que torna a vida terrível. Tudo isso é razão da queda do homem. Agora, vamos imaginar o contrário. Imagine se o mundo não tivesse caído. Não é verdade? Imagina que paraíso, que governo, que coisa fantástica isso aqui não seria. Peraí, então vamos nos entristecer. Porque Jesus veio nos levar de volta. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, então retornamos ao paraíso, graças a Deus. Precisamos entender isso, precisamos celebrar isso, precisamos anunciar isso para um mundo que está aí caído, destruído, precisando dessa nota maior, desse tom maior de triunfo da vida eterna em Cristo. Muito bem, o pastor Claudio falando aqui sobre gratidão, é interessante pegando esse gancho que a gratidão tem a ver com reconhecimento, você reconhecer quem Deus é, reconhecê-lo. De repente alguém está me perguntando ali, como é que eu faço para ser grato, reconhecer a Deus? Como é que a gente faz para reconhecer a Deus? Mas é pregando a verdade de Cristo, porque por exemplo, uma mensagem como essa, em que mostra o estado pecaminoso do mundo e vem uma realidade santa, pura, para resgatar-nos desse estado, é uma mensagem digna de arrependimento e gratidão. Porque você, caramba, eu sou um lixo e ele vem me tirar do lixo para me colocar em ruas de ouro. Em algum momento, e vai ser no outro debate, no arrebatamento, que a gente vai falar sobre a volta de Jesus, mas a gente vai estar em outra rua, a gente vai estar em outro lugar, a gente vai estar vivendo outra realidade, a gente vai estar glorificado. Então, peraí, é essa a mensagem de Cristo? Eu sou grato. Porque o meu pai nunca fez isso por mim, minha mãe nunca fez isso por mim, agora Deus veio através do seu filho, matou o seu filho. Não, eu só posso ser grato a esse Deus. O problema é que a mensagem não é mais essa. Então, você deixa de ser grato a Deus e você quer que Deus seja grato por você tê-lo aceitado. Então, agora ele tem que fazer algo em troca daquilo que você fez, que deveria ser voluntário. Agora, pegando isso que a gente está falando aqui, é importante a gente dizer o seguinte, que a gratidão também, além de uma interpretação intelectual, ela também tem que vir com uma experiência espiritual, né? Acho que só o Espírito Santo, gerando dentro do coração do homem, é capaz de conduzir o homem a gratidão por essa experiência. Se for uma experiência com Deus, sim. Se for uma experiência com Deus, sim. E uma visitação divina, você tocou na menina dos olhos da gratidão. Independente do Espírito, existem aqueles que conseguem ser gratos mesmo sem ser cristãos. A gratidão não é um sentimento ou um ato exclusivo ou exclusivizado pelo cristianismo. Então, as pessoas, elas são gratas pelo caráter que têm, não pela fé que elas carregam. Mas deixa eu só acrescentar, Márcio, essa questão que ele falou, porque para mim é a menina dos olhos da gratidão. Você falou sobre a questão do Espírito Santo. Davi, no Salmo 51, versículo 8, ele diz assim, para o Espírito Santo, ele faz, faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os meus ossos, não é verdade? Então, assim, o Espírito Santo, ele faz isso. Ele faz você ouvir o júbilo e a alegria, não é verdade? Porque o homem por si só, ele não tem essa capacidade de corresponder a Deus no nível que ele merece de gratidão. Não é verdade? Por isso que Paulo fala que é impossível chamar Cristo de Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A gratidão, ela chama Cristo de Senhor, porque ela reconhece o senhorio de Cristo na sua primazia, na sua supremacia, na sua grandiosidade, no seu poder, na sua autoridade. Então, o Espírito Santo vem, ele, para nos alinhar com essa realidade da gratidão. A gratidão não é uma coisinha pequenininha, é brigada. Não, não, é, pô, peraí, o negócio é muito maior. Ó, o negócio é muito mais glorioso. Tem uma pegada de grandeza. Transforma o ser. De música, de dança. É ir de dança, viver de danças, né? De festa. Celebração. De festa, é uma festa. É uma festa. É cantar videira no meio do culto, né? Quem nunca. Mas é interessante, Eduardo, a gratidão, então, ela é capaz de mudar o ser, né? Porque se eu sou grato a Deus por tudo aquilo que ele é e que ele fez, eu vou evitar o pecado, porque eu não vou querer ofender a santidade de Deus. Se eu sou grato por quem ele é, eu vou fazer de tudo para continuar agradecendo a ele. Então, eu vou nele, conhecendo-o para que eu possa viver uma vida perto desse criador amoroso, né? Fazer a vontade dele. Aí tu acaba... É, a gratidão te leva, né, Max? A viver no centro da vontade de Deus, porque você está sendo grato por tudo aquilo que ele é e fez. Porque você sabe que uma vida ingrata é uma vida que não reconheceu tudo aquilo que Deus é. Então, a gente precisa ser grato no espírito. Você está aí, de repente, não está entendendo o agir de Deus na sua vida. Leia a palavra de Deus e busque como Davi ali, pedindo, Deus, me traz alegria da salvação. Peça essa alegria, esse reconhecimento, para que você possa viver uma vida grata e tenha a vida transformada. Vamos para um break, um rápido intervalo. Antenados, vai, mas volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, mais uma vez ao som do pastor Cláudio, claro, aí no início do programa falamos sobre o trabalho dele, eu faço questão aí de ajudá-lo na divulgação. Está aqui o CD do Homem de Deus, você pode adquirir lá na Show Gospel, abençoar o irmão e ser abençoado também. Essa é a gratidão encarnada. A gratidão encarnada aqui do pastor Cláudio. Claro, muito bem. Vamos, então, aqui para mais uma perguntinha. Pastores, já que estamos falando de gratidão, da consequência da gratidão, falando também sobre a consequência da ingratidão, que também traz um malefício ao ser humano, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas onde nas Escrituras a gente pode encontrar textos e exemplos que nos levam à gratidão, tanto de Jesus, como dos apóstolos, como do Antigo Testamento, onde a gente pode provar para o nosso ouvinte e telespectador aí que o Brasil nos está assistindo nesse momento, aonde eles podem encontrar nas Escrituras gratidão pelos discípulos de Jesus e pelo próprio Cristo. A gente vai achar muitos versículos na Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, falando acerca de gratidão. Eu acho que o do Antigo Testamento, acho que pode se ressaltar, pelo menos do meu ponto de vista, é Davi. Ele tem uma gratidão tão grande com o seu amigo Jonatas, da aliança que ele faz, uma aliança de gratidão tão grande, porque ali é uma coisa realmente muito divina, por falar de amizade, por questão de gratidão, porque Jonatas, quando ele dá toda a sua vestimenta para Davi, ele está reconhecendo que Davi seria rei. A roupa de príncipe, que é dele, por direito, por sangue, ele dá para Davi, dizendo para Davi, você será. É interessante que Mephi Bozete é abençoado por um ato de gratidão, por causa da relação de Jonatas. E é o reconhecimento, é o reconhecimento, Jonatas reconhecendo isso. Então, quando entra a questão de gratidão pela amizade, se você é tão meu amigo, eu reconheço que você será. E depois, lá na frente, ele pergunta se tem alguém da casa, de Saúl, para retribuir a gratidão, porque gratidão é como se fosse algo que você semeia. Aí é que está, muitas pessoas querem receber a gratidão sem serem gratos. E aí não dá, porque é algo que você semeia na vida. Você recebe, e você planta, e você vai passando. Então, quer dizer, aquilo que Davi recebeu, ele passa para Mephi Bozete, lá na frente. Entra também na questão da gratidão de personagens bíblicos, também a questão de Júlio Iscariote, que, sem palavras. Ló com Abraão também. Abraão com Ló, também. Agora, a questão da gratidão no Novo Testamento, a gente já veja muito a questão de Paulo ser grato à igreja de Filipenses. Ele ser grato pela ajuda a qual Filipenses enviou para ele, quando ele mais precisava. Chega a tal ponto que Paulo vai dizer que ele recebe, e muito. Então, tipo assim, eu recebia só o necessário, mas agora vocês me deram tanto que agora eu tenho agora de sobra. Expressar isso foi uma gratidão. Expressar isso, e expressar isso, estou falando expressar na questão para o próximo. Para expressar para Deus, sabe, a Bíblia de ponta a ponta vem gostando de sair. Para enriquecer, embora seja difícil, mas para enriquecer ainda mais o que o pastor Max colocou, falou no exemplo de ímpio. Faraó foi grato a José. Isso aí. Faraó foi grato a José. Nós podemos também falar sobre o cântico de Ana, nós podemos falar sobre a dança de Miriam. Havia uma característica muito comum dos reis da época de serem grátis por atitudes nobres de pessoas. Isso a gente vai encontrar várias vezes no Velho Testamento. Noemi e Ruth. Noemi e Ruth, uma atitude de extrema gratidão também. Isso acontece por caráter, não acontece por fé. Isso aí. Porque a fé, ela vai te aproximar em gratidão a Deus, mas o caráter, ele vai fazer isso com o homem, com o próximo. Então, e o Salmos é uma coisa engraçada, né? Aliás, eu acho que o pastor Cláudio que deve conhecer mais do que a gente, não é verdade? Porque a inspiração... Ele já é um salmista. Exatamente. Ele já é um salmista. Mas é os dois extremos no livro de Salmos, porque Davi passa a metade deles só lamentando. E a outra metade só agradecendo. Então, assim, o Velho Testamento é uma fonte riquíssima, riquíssima de gratidão, de agradecimento, né? Eu gosto daquele texto de Filipenses 4.8, que nos leva a ser grátis. Portanto, meus amados irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum proveito tem alguma virtude, nisso pensar... Ele foi super feliz quando ele falou. Quando a gente tem o momento de pensar no que fizeram por nós de bom e naquilo que fizeram de ruim, a gente, com o Espírito Santo de Deus, tem esse discernimento de saber trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esse é o grande X da questão e que nos leva a viver a essência do cristianismo, né? Então, a Bíblia tem muitos exemplos bons. O Salmo 150, né, pastor Cláudio? Ele também fala muito sobre isso, sobre ser grátis, louvar a Deus com quem tem fôlego, o louvor, esse louvor é esse reconhecimento que a gente está falando aqui, né? Essa gratidão. Essa correspondência, né? Assim, deixa eu, assim, duas coisas só, tá? Primeiro, eu queria citar um exemplo veterotestamentário e um outro do Novo Testamento. Primeiro é o seguinte, o Salmo 103, que David diz o seguinte, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Por quê? Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem te salva da morte e te coroa de graça. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Na Bíblia de Eugênio, esse texto, ele cita o seguinte, é que, de sorte que Ele renova a tua juventude. Na sua presença, somos eternamente jovens. Cara, isso é fantástico. Para quem ama a vida, isso é fantástico, tá? Então, é muita gratidão envolvida aí. Tem que ter um patrimônio bom, né? De gratidão. Agora, outra questão, é o seguinte, que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Em algumas Bíblias, no versículo 13, em outras, é no versículo 14. Que diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, né? A infinita graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o profundo amor de Deus. E a comunhão, a parceria, a amizade do Espírito Santo, sejam convosco. Isso, para mim, é magnífico. Isso é magnífico. Isso é pura gratidão. Porque se não houver essa interação com a amizade do Espírito Santo, A gratidão, ela sai minguada. Ela sai minguada. Superficial. Ela sai minguada. O Espírito Santo, ele é craque. Ele me glorificará, diz Jesus. Ele me glorificará. Ele sabe fazer música. Ele sabe fazer música. Ele é inspiração. Ele é o esplendor. É o brilho da gratidão. Então, assim, eu coloco assim isso. Maravilha. Marcio, eu ia fazer uma pergunta para você, que você é coach, né? Eu sei que a gratidão, ela traz benefícios para a alma, para o corpo, para o espírito. Ela tem benefícios para a vida humana. E eu percebo que muitos coaches também utilizam princípios de gratidão para poder dar palestras e para gerar benefícios. É o que a gente chama de reciprocidade dentro do contexto do coach. Toda vez que você encontra com alguma pessoa, se você usar da reciprocidade, você tem que validar essa pessoa. Validar falando alguma coisa que mostre gratidão do que ela já fez ou do que ela é para você. Então, toda vez que eu vejo o Pablo... E aí, Pablo, estou doido para ver você surfar, porque eu sei que você é bom nisso. Você é um cara fera nisso aí. Pô, está no teu programa. Essa validação, ela é um ato que os coaches usam de gratidão para poder mostrar que essa gratidão aproxima. Agora, uma coisa interessante. A gente tem que tomar cuidado é que nem todo ato de altruísmo vai ser correspondido. Porque existem... E o altruísmo é algo que nós devemos ter independente do que virá em troca disso. Porque existem muitos sanguessugas. Então, você jamais vai ter alguma reciprocidade de gratidão de um sanguessuga. Porque o sanguessuga, ele é parasita mesmo. Ele fica parando de lugar em lugares até ele sugar tudo o que ele pode, mas não porque... Negócio político, né? Exatamente. Bom, eu precisava de alguém com essa autoridade. É só um exemplo. Eu precisava de alguém. Mas é verdade. Porque se eles fossem gratos ao povo, eles não fariam o que fazem com o povo. Então, o povo que votou neles. Estou aqui, estou contigo, vou colar em você, vou sugar tudo o que eu posso. E você achando que aquela pessoa gosta de você de verdade. Ele foi falso, foi mentiroso, ele foi maquiavélico, ele estava te manipulando. E você amando, entregando, se doando, fazendo por ele, achando que um dia ele iria te dar um abraço e falar assim, poxa, eu tenho muito que eu devo a você. Você parou de fazer, secou a fonte, vai pular para o cara. E vai pular para o outro. Tem pessoas que vivem disso, de sugar pessoas. Elas jamais serão gratas. Elas estão com as vendas nos olhos e são cegas. Agora, Jesus pode transformar o Espírito Santo entrar e vir esse sentimento que o Espírito Santo traz de gratidão. Então, a gente entende que a gratidão, ela faz o bem, não a mim mesmo, mas ao próximo também. Ao próximo. Ao próximo. Eu me senti muito grato pela gratidão do máximo. Eu estou falando sério. Maravilha. Eu vou prestar para um break. Vamos para o quarto e último bloco. Já, já. Vamos fazer um grande resumão aqui. Vai ser uma benção. Não sai daí, porque o Antenados vai. Mas volta em breve. O Antenados é bom demais. O Senhor é bom. O amigo especial. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Som bonito, hein, Pastor Cláudio? Essa aí é um reguezinho, hein? É minha e eu estou cantando com o Salomão do reggae. Participação no DVD magistral. Muito bacana esse. Parabéns aí. Jesus, my love. Vou começar, então, já pelo Pastor Cláudio. Vamos lá. Falando sobre gratidão. No intervalo, o Pastor Cláudio estava falando sobre a overdose da gratidão. O que é isso? É a overdose da gratidão. Porque, veja bem, eu acho que a gratidão, ela precisa ser substancializada. Não é verdade? Não pode ser só uma atitude emocional, aquela coisa, obrigado, Deus. Porque ela é um produto, né? Ela deve ser um produto, um bom produto celestial. Faz parte das vinhas e dos olivais de Deus. Então, vamos dizer assim, eu acho que essa gratidão, ela precisa ser exportada. Ela precisa, as pessoas precisam conhecer isso. Qual é esse motivo da gratidão? Na verdade, que nem Jesus. Jesus saiu lá de uma situação em que ele estava na mídia, estava em alta, estava vivendo um avivamento. De repente, ele saiu pelo mar, né? O mar raivoso, o mar em fúria. E ele foi para uma cidade dos gadarenos lá, né? Pegar um cara desprezado pela sociedade, né? Um cara que, acabado, destruído, expulsou seis mil demônios do cara. Levantou o cara. Na verdade, que show de amor, né? Que Deus dá ali. E aí, o que Jesus faz? No final, o cara queria andar com Jesus. Ele falou, pô, eu quero ir contigo. A cidade queria os porcos, mas o cara queria Jesus. O cara queria Jesus. E aí, ele perguntou. Aí, Jesus falou, não, então faz o seguinte. Vai e fala para todo mundo. Fala para todo mundo o que Deus fez na sua vida. Então, a gratidão, a legitimidade da gratidão está aí. Quando você é tão grato, que você, que nem aquele leproso, você quer voltar, você dá glória a Deus. Mas você quer falar também de Jesus para as pessoas. Não é verdade? Aquilo pegou você. Aquela coisa mudou você. Aquela coisa impactou a sua vida. Eu chamo isso de overdose. A overdose da gratidão. Você quer sair pelas ruas. Você quer falar de Jesus. Não é verdade? Eu estava falando outro dia. É que nem o Belchior. Quatro dias antes do Belchior morrer. Eu não quero ser profeta da morte do Belchior, não. Mas eu tinha soltado uma frase que eu falei assim. Como diz o profeta Belchior? Ele falou assim. Belchior dizia assim. A minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa poesia. E eu estava falando que é exatamente isso. Essa sociedade corrupta é assim. Ela continua sendo. Ela não muda. Mas quando Deus entra na vida de uma pessoa, se Deus entra de fato, há uma mudança. Há uma transformação. E essa transformação gera gratidão e proclamação. Anunciação do reino. Então eu penso que está aí. Maravilha. Então aí, overdose de gratidão. Essa eu gostei. Você que está aí e quer fazer a obra de Deus, comece aí sendo impactado, cheio de gratidão a Deus. E aí, Márcio Fiorini, tem essa overdose no teu coração? Com isso, eu não quero dizer que tem que ter traficante de gratidão. É uma overdose no bom sentido. Vamos traficar, né? Vamos fazer um tráfico de gratidão. Não, pegando o gancho aqui do nosso querido Cláudio, que pra mim, reitero aqui a gratidão que eu tenho pelos anos que você se entregou à música e nos embalou em adoração a Deus, que foi realmente muito especial. Em muitos momentos, ainda é muito especial na minha vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Obrigado, Márcio. Obrigado. Aproveitar o programa, o Jamar, que já agradeceu. Agora, falta só a gente aqui, né? Obrigado. Tá faltando o quê? Ah, tá. Seja grato a ele ter falado que você é o maior surfista. Obrigado, viu? Falou que eu sou o maior surfista evangélico do Brasil. E eu quero dizer que... Eu quero dizer pro pastor Cláudio Claro que algumas pessoas que tinham artrite, artrose, bico de papagaio... Provaram que foram curadas. Estão escantando videira lá na igreja. Que bom, graças a Deus. E agora vamos mudar um pouquinho. Então, pegando o gancho aqui do Cláudio, ele falou uma coisa sobre os políticos, né? Às vezes eu vejo o camarada acionado, mencionado na Lava Jato, é mencionado em tudo que é CPI, falando tudo muito palpável do que o cara tem errado. E aí ele fala, eu não fiz nada. Eu não sou culpado. Em qualquer lugar de um país sério, esse cara pede pra sair, renuncia. Muitos deles no Japão até se suicidam de vergonha e arrependimento, seja lá o que for. Ou como a gente fala de Judas, né? Que não é arrependimento, é remorso. Mas alguma coisa vem nesses caras. E aqui no Brasil os caras não. Não fiz nada. Não, não fui eu. Não vi, não sei quem é. E é impressionante como o arrependimento. Quando a gente não vê nessas pessoas, a gente consegue enxergar como a sociedade está difícil de se arrepender. Porque enraizou nela o sentimento de que não há mais pecado, não há mais erro, não há mais falha. Ela faz o que ela quer, o corpo é meu, a mente é minha, o bolso é meu e eu faço do jeito que eu quero. Então, como ser grato a Deus sem se arrepender? Porque você só consegue ser grato a Deus se você passar pelo processo de arrependimento. Porque aí você vai entender o verdadeiro sentido do que Deus fez. Então, realmente, o que essa overdose... A gente pode entender também, tem cinco minutinhos, a gente pode entender que a falta de gratidão, a ingratidão também pode ser um fruto de uma incredulidade no coração do homem, que também a gente pode entender isso. Porque o cara que é incrédulo não consegue discernir pelo Espírito... Como que ele vai ser grato a algo que Deus fez se ele nem acredita a Deus o que lhe aconteceu? Agora, quais são as consequências na vida de um ser humano que não é grato? Que não vive em gratidão? Solidão é uma das coisas que vai acontecer. Solidão é uma consequência. Porque as pessoas vão se afastando, elas vão se cansando de estar próximo de uma pessoa como um ingrato. A nossa vida, ela é proporcionada, ela é feita pelas sementes que nós lançamos. Nós somos disseminadores de sementes a vida inteira. Tanto boas quanto ruins. Tanto boas quanto ruins. É muito importante entender que para a gente requerer a gratidão, a gente tem que semear para poder ter acesso à mesma. Então, eu geralmente quando dou aula de capelania, eu ensino para os meus alunos o seguinte. E nós precisamos ter o tino, nós precisamos ter a sensibilidade de aproveitar as oportunidades e os momentos que Deus nos oferece. Porque às vezes a gente só quer surfar naquilo que é bom. Mas são nos momentos, por isso que a Bíblia diz que é melhor estar no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. Eu ensino para os meus alunos de capelania, eu vou estar aí para você aprendendo o Brasil inteiro, que você pode ser um diferencial na vida de toda uma família, de uma coletividade, indo no enterro abraçar os enlutados. Passar uma noite no hospital com o enfermo daquela família. E fazendo esse tipo de coisa que ninguém quer fazer. Eu, como advogado, saí num domingo à tarde para um plantão judiciário para conseguir uma liminar de um remédio que uma pessoa não tem e ela está sujeita a morrer. Aquela família vai lembrar de você para sempre. Então, isso são sementes que nós temos que estar sempre... A nossa vida é uma vida de relacionamentos e a gente precisa entender que o cultivo desses relacionamentos vão gerar gratidão, por isso da solidão. Porque pessoas egoístas, egocêntricas, mesquinhas, elas só pensam primeiro no eu, segundo no eu, terceiro no eu e, por último, o Pablo. Por último, o Márcio. E aí vivem esse momento da solidão. Então, vamos entender isso? A nossa vida é feita de sementes. Que tal você lançar essas boas sementes de gratidão? Você pode ter certeza absoluta que o mundo gira, mas em breve vai chegar a tua recompensa. Aproveitando, então, já que está passando debaixo da tela o telefone da Bornau, você pode ser um semeador, né? Ser grato aí a boas novas, semeando. Uma boa semente. Uma boa semente. Semente para que esse Brasil continue ouvindo a palavra de Deus, para que essa emissora continue pregando o santo evangelho. Seja um semeador. Max, o que você acha aí dessa palavra do Eduardo? Foi forte, hein? Não, é muito boa. Até mesmo dá para fazer a junção da palavra do pastor Eduardo com a palavra do pastor Claudio Claro sobre a questão do não querer ser grato ou querer dizer... Tipo assim, quando é para mim, benção. Quando é para os outros, é ruim. A questão da cidade de Gadara. Porque a cidade de Gadara preferiu ver aquele homem dentro do cemitério, enrolado lá com a legião de demônio, do que ver ele liberto. Então, entre ter um prejuízo financeiro, que era a manada de porcos, que era o que fazia a economia da cidade girar e ver aquele homem liberto, eles preferiam ver os porcos ter dinheiro e ter alguém oprimido lá. Valores invertidos. Isso aí, valores invertidos. Justamente porque eles não foram gratos a Cristo. Pelo contrário, eles ficaram com raiva. Enquanto aquele que estava oprimido foi grato, os que não receberam, entre aspas, de maneira direta, aquele benefício, mas receberam o benefício porque aquele homem se libertou, começaram a querer botar Jesus para fora e aquele homem foi grato. Tem 10 segundos. E ainda tem umas más línguas aí, né? Alguns pastores que dizem que... Pastores, quero agradecer muitíssimo. Que pena, viu, pastor Claudio? Mas vai ter um próximo. Vai ter a próxima. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que nos assiste. Um beijo grande. E até a próxima. Um beijo grande. Obrigado.